Olá pessoal, começamos mais um... Perguntaram ou não? Hoje vai ser um vídeo de ver memes que o pessoal fez com a minha cara. Sim, eu pedi ali no Discord pra galera fazer uns memes aí, que eu ia fazer um react e estou aqui cumprindo a minha promessa. O que? Você não tá ali na nossa comunidade no Discord ainda? Tá perdendo tempo, vamos lá. Tem boa galera ali, o pessoal sempre tá ali trocando ideia, desenhando, tudo tá bem movimentado, além de que a gente tá fazendo os desafios mensais também, que você pode participar. É, então, se inscreve aí, link aqui na descrição. Não esquece de, na hora que você acessar, dar o tic ali no aceitei as regras, tá bom? A gente coloca isso aí porque senão vem bot. Então, pelo menos é tipo, sabe, sou humano. Então, clica ali e vai. Então, vamos ver os memes que o pessoal aprontou? Certo, Gui? Você pode também fazer uns memes com a minha cara depois disso aqui, né? Vamos ver o que a mão do editor vai fazer. Hum, vamos lá, vamos lá. Nem eu vi ainda. Eu vou ter a reação espontânea aqui. Vamos ver se o pessoal postou bastante memes. Se tiver pouco, já fica aí de dica pra vocês postarem mais ali. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Manda memes! Eu vou tampar. Eu vou até ali em cima. Ó, eu vi só a barrinha rolando ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá, isso aqui é o... Isso aqui é o... Não, não entendi o contexto. Mas eu adorei o Vitão com o lupino no desenho ali, ó. Tipo, que catástrofe, né? Foi fazer uma coisa e saiu o lupino, tá bom. Rapazes com corte de cabelo assim têm 120% de chances de derrotar num jogo de cartas infantil. Cuidado comigo, hein? Tá, peraí. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Thiago. Eu sou o desenho com o professor Jack. De algumas das minhas horas, da minha editora, eu troco ela por um bloco pra vocês conhecerem. Eu ainda trabalho na prática. Tem algumas matérias de desenho bem legais também. Eu dou aula aí há muitos anos, há mais de 10 anos. E tem meu curso online no desenho.net, com os desenhos na distância. Martecos. Pá, amor, já falei que você não é o Thiago, Spike. Ó, mas a galera já sabe, mano, é, ó. Ó, mó marketing, cara. Tipo... Como é o curso de desenho? Como desenhar ponto net, tá bom. Pois é, a gente acaba decorando as falas. Faz parte. Vídeo novo da graça. Thiago tá bravo na thumb. É, meu amigo. Modo opressor, cara. Tá tirando. Aí sim, hein, mano. Aí sim, hein. Os mano, ó. É nóis. Aí, Ricardo, ó. Ó o que os caras fizeram com nóis, ó. Isso aí, mano. É nóis, bro. Nossa, cara. Isso aqui... Opa! Agora que eu vi o lupino pequenininho ali. O lupino é o Robert das Enas, mano. Que isso. Cara, o Vitão tá com muita pose de, sei lá, tiozão no churrasco, né, mano. Tá, a galera vai... Tira a foto aí, o tiozão vai... Só que no lugar do lápis ele tá segurando uma latinha de cerveja, né. Aí virou o tiozão do churrasco. Você começa a desenhar bem. Você consegue comprar. Agora você pode colorir e melhorar a maneira que pinta. Você precisa de ajuda profissional pra te ajudar no desenho. Então você acaba comprando o COMO DESENHAR.NET. Você começa a pintar desenho digital com... Photoshop. Você fica tão bom ao ponto de desenhar qualquer coisa sem uso de referência pra coisa parecida. Todos te amam. É o Brasil se torna... País referência a desenhos da cultura pop e HQs. E um forte confronto no Japão e Estados Unidos. Queria ter essa autoestima que você tem. Quem possui? Asteros? Tem nome de espartano, cara. Queria ter essa autoestima aí. Esse aqui já tá no cenário novo, hein. Ah, isso não acontece. Adorei isso. Adorei isso. Aquele era no cenário novo, mas não tava montada as coisas aqui, ó. Não tinha todos os armários ainda. Ainda nem tem todos, mas aí tá no caminho. Adorei isso. Peraí que tem outro aqui, mano. Peraí que tem outro aqui. Tem outro aqui. Parece um cachucano manga. Meu Deus, cara. Vira um pirata, mano. Vira um pirata com cabeça de ovo, mano. Ó, até que a barba fica... Até que fica certinho uma barba, né? A forma do cabelo aqui embaixo, mano. Eu tenho problema de a minha barba ter só uns fiapinhos, né? Ó, eu se inverter o cabelo... Ó, ficou mó desenho certinho, cara. Encaixando ali no queixo. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Isso é uma versão minha, sei lá, mano. Das backrooms. Ah, isso aqui já virou clássico, né? Esse aqui já virou clássico. O abacaxi. Sabe quando você tem aquela piada que é tão pronta? Tão pronta, mas por algum motivo ninguém fez. Aí de repente alguém faz e todo mundo... Ah, foi muito boa. Porque todo mundo tinha pensado nisso, mas ninguém fez a piada. Foi isso que o Key fez. Tipo, o Thiago abacaxi é isso. Cara, dá até pra fazer suco de caixinha com essa imagem, mano. Eu vi que o Vitão virou um tomate, né? Vitão suco de tomate. E eu sou abacaxi. Credo! Sai pra lá, coisa do mal! Credo! Credo! Sai! Sai! Que isso, mano? Pô, eu tenho que fazer um outro vídeo de vocês colocando pessoas que são parecidas comigo, né? Ou que eu sou parecido, né? Porque pode ser um cara mais velho também. O que vocês acham? Podiam colocar aí, né? Pessoas parecidas. Falam que eu pareço com aquele cara do Veloz e Furiosos 3. O de Tóquio. Já me falaram isso. Será que tem mais cara que é parecido comigo? Isso aqui foi assustador, mano. Credo! Quem conseguiu essa foto minha com máscara? De onde foi? Foi as fotos que eu tirei na área aí? Quem conseguiu essa foto minha com máscara, mano? Caramba, velho! É verdade, eu sou ninja branco, né? Numa realidade alternativa. Meu Deus do céu. Então, você tá lembrando o senhor Wilson nessa foto, cara? Só faltou um pouco mais de barba. E a boina, né? Um chapéuzinho. Se você nunca chamou o Tiago de crás, você não teve infância. Sério, é verdade. Já faz muito tempo já, né? Eu faço vídeo desde 2013. Se você tinha 10 anos em 2013, hoje você tem 23. Caraca, tempo passa. Nossa Senhora, meu Deus do céu. O que fizeram com o Bruno, cara? Ô, Bruno, isso aí é você daqui a alguns anos de verdade, hein, mano? É melhor eu começar a me acostumar com isso, velho. Mas é estranho ver o Bruno assim. Mas ele vai ficar assim, viu? Não muito tempo, viu? É questão de alguns aninhos aí. Ele vai ficar exatamente desse jeito, cara. Versão Tio Chico. 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 Não é que a porta mexeu mesmo, gente? Caramba, velho. Ô, manda isso aqui pro assombrado, cara. Olha aí, ó. A porta mexeu sozinha. Caramba. Nossa, cara. Eu fiquei gordinho aí, hein? É tipo o meu sorriso, né? Caramba, mano. Eu fiquei gordinho aí, cara. O que você tá... Eu fiquei com a cabeça meio desproporcional, né? Ali, ó. Ô, cara. Dá uma pra aquela fada duende ali se esconder no meu cabelo, cara. Ia ser legal, mano. Examos de você para ser desenhista. Recrua também no comodesenhar.net. Essas aulas... Eu fiquei apoiando na mesa, assim. Aí eu fiquei meio desse jeito, cara. Sumiu o meu pescoço nessas aulas, mano. Vou prestar mais atenção quando eu fizer o vídeo na mesa, mano. Sumiram com o meu pescoço. Eita, mano. Eu não lembro disso, cara. Como é que eu consegui um frame desse, mano? Eu não lembro de quê. Que isso, cara. Como é que vocês pegaram um frame desse, irmão? Olha aí, mano. Olha aí, cara. Com café ainda, mano. Que comprometedor esse frame, mano. Olha. Meus olhos saem meio pretos. Parece que eu pintei o olho ali, mano. Ou vocês mexeram na imagem? A época que eu estava de mullets ainda? Vixe. Cara, como é que vocês pegam um frame comprometedor desse? Só dá eu voando ali no fundo, né? Só dá eu ali voando. Uma vez que eu fui para um boteco desses tipos assim, mano. Na hora que eu fui pagar a conta. As meninas começaram a rir de mim, mano. As meninas começaram a dar risada de mim, cara. Eu passei andando assim. Os caras dando risada de mim, mano. Poma. Poma. Vitão careca também. Vitão acho que não vai ficar careca. O pai dele é cabeludo. Mas, rapaz, olha. Encerramos aqui a primeira leva de memes com essa imagem muito comprometedora. Vou até deixar parado. Como é que pegaram um frame desse meu, cara? Eu nem lembro de alguma vez eu ter lambido a caneca assim. Será que eu estou tão compulsivo por café a esse ponto, cara? Ô, Gui. Você lembra que vídeo que era esse que você editou aí, mano? Não lembro não, cara. Como é que os caras pegam um frame desse, mano? É comprometedor, velho. Afemaria. Lembrei uma camiseta, mano. Ô. É sério. Façam mais memes aí. Então, gente. Esse foi aí o meu primeiro memes ali do Discord. Façam mais. Façam mais. Postem ali. Eu quero dar risada. Não está no nosso Discord. Vamos para lá interagir com a galera, tá bom? E obrigado a todo mundo que fez os memes aí. Aguardo mais, tá? Aguardo mais. Mas faz meme com nós, tá? Não pega meme aleatório que aí também, né? Faz meme com nós aí. Que em breve aí, quem sabe, tem um volume 2 aí deste vídeo. Beleza? Muito bem. Então, é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Nem sei fazer essa cara mais, mano.